Bem que você podia ir pra casa fazer kit de maquiagem, em vez de passar o mês inteiro aqui, não é que isso? Eu? Quer saber? Eu não. Aproveitar que a Roberta viajou e não vai pra fazer kit de maquiagem não. Sem falar que se eu não peço like, ninguém mais dá, né? Mas eu ainda vejo um monte de gente comentando pão de batata. Sério? Tá bom. Em homenagem ao pão de batata, eu faço. E se a gente conseguisse 150 mil curtidas até amanhã, 10 horas da noite? Você faria outro vídeo de kit de maquiagem? Não só faria como soltaria amanhã mesmo e também sortearia o kit meu, mais uns mimos aí, pra uma das minhas coquinhas na live que eu vou fazer domingo de tarde aqui no canal. Nossa! Olha aí, eu tava lembrando de um lugar que eu viajei, que fazia tanto calor, mas tanto calor que eu... Isso aí, galera! Isso aí, vamo lá! Você bem que podia ver esse vídeo, senhor, não esquece de dar o joinha, senão não vai ganhar presente de Natal. Oi! O que faz com que vocês continuem vendo meus vídeos? Funciona assim. Quando você deixa de dar o like aqui nos meus vídeos, ele passa a ser recomendado menos pra vocês, então vocês acabam vendo menos de eu. METE O DEDO NESSE LIKE AÍ! Parece que eu tô aquela mãe, tipo, ó, vou te dar uma chinelada. Não, não é isso não, tá, gente? É METE O DEDO! METE! Compartilhe com a mãe, o pai, o papagaio, pra todo mundo ver, faz todo mundo dar like, porque amanhã até 10 horas da noite. Se esse vídeo tiver 150 mil curtidas, já vai entrar nesse exato momento um outro vídeo de kit de maquiagem pra vocês. Ó! Deu 10 horas, deixa o outro vídeo, se tiver 150 mil curtidas. Eu sei que vocês conseguem, porque vocês já fizeram muito melhor que isso. E as coquinhas mais espertas aí, dá uma olhada no comentário também, me ajudem, veja o que tá mais sendo pedido. Assim vocês me ajudam a encontrar os comentários com mais facilidade. Eu vou deixar um coraçãozinho no comentário de todos vocês que quiserem isso. E, vamos pro vídeo! Claro, a gente não quer ficar carregando um bilhão de potinho na mala pra ter que fazer uma maquiagem. Então, é duas maquiagens que são necessárias e você precisa. Na verdade, não. Tem muita gente que não usa, mas se você usar, você nunca mais vai viver sem. Que é um iluminador e um bronzer. Pra fazer o iluminador, primeiro eu peguei um pó compacto e fui raspando ele ali no meu pratinho. Coloquei mais ou menos uma colher de chá, depois eu peguei esse palitinho de sorvete aí pra ser minha medida e coloquei uma medida de cada coisinha brilhosa que eu tinha em casa. É basicamente isso, não tem segredo. Eu botei sombra pigmento solta, botei glitter. Eu botei até, gente, esses brilhozinhos que são usados na confeitaria. E acho que foi o que deu o toque especial pro meu iluminador e fez com que ele ficasse muito mais potente. Porque isso daí você compra em qualquer loja de confeitaria, de confeiteiro, de fazer bolo e etc. E são glitterzinhos dourados pra você fazer aqueles enfeites meio dourado, meio espelho nos bolos, né? E eles são muito, muito, muito brilhantes, gente. Você não tem noção, se você passar ele puro ele já vira um iluminador. Mas não é o que a gente quer, né? A gente quer fazer o iluminador. Então eu coloquei duas colheres dele. Ah, e eu esqueci de falar que ele é muito, muito mais barato que muita coisa. Então, gente, tem muita coisa que vocês podem encontrar de maquiagem em loja de confeitaria. Enfim, coloquei também esse sugar art, que é outro tipo de pozinho de decoração. Esse aqui é um pouquinho mais fechado, mas eu gostei de colocar várias nuances pra dar vários pigmentos. Coloquei também sombra cintilante, porque não podia faltar, coloquei uma branquinha. E eu achei que tava ficando muito dourado, sabe? Então eu coloquei esse pozinho aí, mais vermelhinho, mais rosinha, pra ficar um pouco mais tom de pele. Misturei tudo. Foi colocar uma basezinha ali também, pra dar uma consistência. Só que daí a base soprou e voou tudo pro outro lado. Pensa na minha cara de alegria, não é mesmo? Misturei ali. E agora tá na hora de a gente unir tudo e tornar isso compacto. Então eu coloquei um pouquinho de álcool. Você pode usar álcool 70, você pode usar álcool de cereais, que ninguém nunca ouviu falar. Não sei nem porque eu tô falando isso. Você pode usar perfume. Todas essas coisas assim. Misture, misture, misture. Vai colocando aos pouquinhos. Se você achar que precisa, coloque um pouquinho mais de álcool. Ele não pode ficar muito líquido, senão vai demorar muito pra ficar pronto. E você não vai nem conseguir dar consistência nele. Mas também não pode ficar muito duro. Tem que ficar assim, ó. Desse jeito. Se você unir ele, ele até que gruda, sabe? E eu peguei um desses potinhos de alumínio que minha mãe usou no aniversário do meu irmão, pra dar lembrancinha e fui colocando metade dele ali, ó, de iluminador. E aí com o palitinho de sorvete, eu fui dando uma apertadinha assim e já arrumando mais ou menos no lugar. Você não precisa deixar ele liso agora, porque a gente já vai dar um jeito nisso, beleza? Coloquei tudo, porque a gente não quer desperdiçar absolutamente nada, né? Dei aquela raspada maroto no prato. E vamos pra nossa próxima receita, que é o nosso bronzer. Pra fazer o bronzer, ele é muito simples, na verdade. Você vai precisar de pó compacto e vai precisar botar um pouco de base escura e colocar álcool. Aí você tem um bronzer matte. Mas eu quero fazer um bronzer bem cintilante. Então o que eu coloquei? O pó compacto e fui colocando algumas sombras pigmentos que eu tenho. Tanto mais terrosa, como essa um pouquinho mais escura, mais marronzinha. Coloquei também um pouquinho dessa minha douradinha aí, tá vendo? De confeitaria, gente. Tô muito encantada com isso. Vai ter várias dicas hoje com isso daí. Misturei tudo, coloquei uma base mais escura e aí coloquei um pouquinho de álcool. Cês tão vendo, né, que onde o álcool mole, ó, tá formando umas veinhas douradinhas. Nossa, cara, cê não tem noção de que maravilhoso que vai ficar esse bronzer, sério. Olha! Que legal! Ah, que legal! Depois que eu mexi tudo bem, que ele ficou bem firme e bem molhadinho e bem homogêneo, sem pelotinhas, eu coloquei na outra metade que faltava no nosso potinho. Foi ali, dando aquelas apertadinhas, deixando aquele duro meio a meio. Raspando tudo, né, pra não desperdiçar, porque eu acho que deu até um pouco menos de bronzer do que eu imaginava que ia dar. E foi colocando ali. Feliz da vida! E vejam ali que no meinho, ó, onde termina a parte dourada e começa a parte marrom, eu dei uma leve mexidinha, assim, pra ele mesclar. Depois disso eu peguei um guardanapo. Tá bom, tá bom. Eu peguei um papel higiênico, limpinho, tá bom? Isso é importante. E coloquei ali em cima. Eu fiz várias camadas. Primeiro eu coloquei pra tirar todo o excesso do líquido, e depois eu coloquei mais pra secar mesmo. E por isso eu peguei um potinho e fui apertando que eu aproveitei pra dar o formato pro meu bronzer. Quando ele tá molhado ainda, a pigmentação é um pouco menor que o normal. Mas com ele molhado já tava muito top das galáxias. Então eu deixei ele secando de um dia pro outro. E ó, aí vocês podem ver como ficou muito brilhoso o iluminador. Ficou chocada. Tô levando a minha viagem junto comigo. E o bronzer ficou também power da cor que eu gosto. Então você pode também ir fazendo a sua própria mistura e deixando da cor que você gosta. Essa é uma ideia pra você fazer uma base para sobrancelhas. Uma mistura, uma solução, um creme, um gel para sobrancelha. Acho que era essa palavra que eu queria falar desde o começo. E eu coloquei pra começar um pouquinho de vaselina sólida que você compra em farmácia. E aí esse aí é um primer pra você fazer sombras. Na verdade ele é um primer caseiro que eu ensinei já no vídeo aqui no canal. Você vai ter que caçar aí pra descobrir qual que é, porque eu não sei mais não. Mas você pode usar também giz de cera branco se você tiver. É porque eu não tinha mesmo por isso eu usei o primer. E aí eu fui colocando sombras. Coloquei sombra marrom no tom da minha pele. Fui colocando outros tons de marrom um pouquinho mais avermelhado. Porque meu cabelo é ruivo né, então eu sempre dou um toque avermelhado. E pra deixar escuro, eu sei que assusta um pouco, mas eu coloquei preto. É claro que você vai colocar o preto aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Porque isso vai ajudar muito na pigmentação pra ele não ficar esbranquiçado por causa do giz de cera branco ou do primer branco que você colocou. Coloquei em cima de uma vela e fui derretendo tudo. Quando ele começar a derreter e você deixar ele bem misturado, você já vai ter uma noção da cor que ele vai ficar. Só que lembrando que quando secar ele vai escurecer bastante mesmo. Só que mesmo assim eu achei tipo que eu falei Ah, tá meio com cara de nescau meio morto né. Então coloquei um pouquinho mais de marrom e um pouquinho mais de preto também. Derreti tudo de novo até não ter uma pelota, até ficar bem homogêneo. Ele ficou um nescau um pouquinho mais forte, ainda não é a cor da minha sobrancelha. Só que lembrando, quando ele secar ele fica bem mais escuro. Botei dentro desse potinho aí, você pode colocar no potinho que você quiser. Inclusive já ensinei nos kits de maquiagem como você fazer potinho com tampa de garrafa. E eu esperei secar. Pra secar isso daí é rapidinho gente. Ó, meia hora já tá show de bola e você já pode passar. Eu acho muito legal porque fica bem marcada pra quem gosta de brancelha marcada. Aí você consegue bastante precisão e fixa gente, dura bastante. E agora né, eu já ensinei vocês a fazerem sombra colorida. Mas eu quero ensinar vocês a fazerem uma sombra brilhante porque eu vi bastante pedido nos comentários. Então eu coloquei uma maizena ali, uma colherzinha de maizena, mas pode ser talco. Coloquei glicerina que vai ser o que vai fixar esse glitter na sombra. E coloquei ali aquele pozinho de confeitaria maravilhoso né gente. Isso aí que eu tô colocando também é um corante alimentar de cor marfim. Que ele é tipo um marronzinho claro assim ó, mas se vocês não acharem tudo bem. Mas é ele que vai dar a corzinha, senão vai ficar meio branquinho, brilhoso, entendeu? E isso daí que eu tô colocando aí também é um glitter de confeitaria. Ele é como se fosse um açúcar de confeitaria, eu não sei dizer o nome pra vocês. Vocês também encontram fácil, 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 fácil esse. Eu tenho há bastante tempo desde a época que eu gravei o vídeo de cupcakes. Depois disso eu fui colocando aos pouquinhos álcool e fui mexendo, aos pouquinhos. Até ele ficar bem homogêneo e ficar bem douradinho gente. Vocês podem fazer de várias cores, porque tem várias cores desses glitters de confeitaria pra você comprar. E custam mais ou menos o quê? Uns 5 reais. É muito barato mesmo. E vem muito mais do que se você comprasse uma sombra pigmento de cosmético, por exemplo. Que vem uma grama. Coloquei ali no potinho, fui dando aquela apertadinha, batidinha pra cima. Pra ele ficar lisinho. Como eu deixei ele bem líquido até que eu não precisei prensar. E deixei ele secando até o dia seguinte. E ele ficou um dourado bem amarelo assim, que eu gostei. Porque eu já tinha vários outros tons de dourado que eram outros tons de dourado. E esse é um tom bem diferente pra mim, eu gostei muito. E você, gostou? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!